Todo esse armamento, munições intactas e usadas, algumas até mesmo de uso restrito, latas de chumbo e porções de maconha estavam na casa do homem de 38 anos no bairro Santa Paula. A apreensão foi feita pelas equipes da Delegacia Especializada Antidrogas da Polícia Civil durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. O homem alvo da ação é motorista da Secretaria de Saúde do município de Governador Valadares. O crachá de serviço dele foi encontrado pelos policiais. Já a companheira dele, que também trabalha na secretaria, estava no departamento e, de acordo com o boletim de ocorrência, não quis ir até a casa, que inclusive tinha cães de grande porte. Para que os animais não fossem sacrificados, equipes de zoonose foram chamadas para conter os cães. Por não ter tido flagrante, o homem deve ser indiciado e responder em liberdade.